Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson e o tema de hoje é vitaminas do complexo B e a nossa memória. Então as vitaminas do complexo B são um grupo de oito vitaminas que têm várias funções no nosso corpo, inúmeras reações enzimáticas, as vitaminas do complexo B participam, especialmente no metabolismo do cérebro. Então o nosso cérebro precisa muito das vitaminas do complexo B, seja para produzir energia, seja para a produção de DNA e RNA, a parte genética, a parte genômica do funcionamento cerebral, a parte não genômica, principalmente nas reações de metilação, baixando os níveis de homocisteína. Então a homocisteína é uma substância extremamente tóxica, quem não viu o vídeo de homocisteína assiste. Então assim, as vitaminas do complexo B têm realmente uma ação muito importante no sistema nervoso central e elas têm uma ação sinérgica, elas se interrelacionam. Eu não posso ter uma boa e as outras faltando, se as outras estiverem faltando, o efeito não acontece. E a ciência focou muito, os estudos, eles focaram muito nas vitaminas B6, B9 e B12, que são as vitaminas responsáveis por baixar a homocisteína. Então o que que aconteceu? A ciência estudou muito essas três vitaminas e como a maioria dos estudos não incluiu as outras vitaminas do complexo B, muitos estudos deram um resultado controverso. Então muitos profissionais acreditam que as vitaminas do complexo B não ajudam na performance cerebral, não ajudam no tratamento, por exemplo, da depressão e isso não é verdade. Quando a gente pega estudos e são pouquíssimos que usou todas as vitaminas do complexo B, os resultados são fantásticos, principalmente na memória. Então uma coisa que eu nunca vi ninguém falando, eu vou falar para vocês aqui, pessoal do canal. Então assim, as vitaminas do complexo B, elas melhoram a performance a nível agudo. Então, por exemplo, se eu tenho um concurso público para fazer uma prova, a prova dos meus sonhos, eu quero passar, por exemplo, para uma promotoria, eu quero fazer uma prova para juiz, eu quero fazer um vestibular para medicina, eu quero fazer um concurso público para ser médico do estado, qualquer concurso, se eu fizer uma dose boa, que é uma dose acima da dose recomendada, por exemplo, eu tomar dois comprimidos de complexo B de 8 em 8 horas, 48 horas antes da prova, eu vou ter uma melhor performance cerebral, eu vou melhorar o meu rendimento. Isso que eu estou dizendo para vocês chama efeito agudo das vitaminas do complexo B. Isso é incrível. Então, por exemplo, a partir do momento que eu fiquei sabendo desse estudo, todas as vezes que eu vou fazer uma prova, que eu vou fazer uma entrevista, até as vezes quando eu vou fazer uma palestra, eu uso o complexo B antes da prova, para ter um raciocínio melhor. Ok? Então, outra coisa importante, né? Então, existe uma grande prevalência de deficiência de vitaminas do complexo B na população. A vitamina B1, por exemplo, mais de 60%. Se você pegar pessoas que bebem bebida alcoólica, né? Não estou dizendo alcoólatra. Todo alcoólatra tem deficiência de vitamina B1. Mas assim, as pessoas que bebem em excesso, os pacientes diabéticos de longa data. Então, a vitamina B1, mais de 60% da população em países em desenvolvimento tem falta da vitamina B1. A riboflavina, que é a vitamina B2, que é importantíssima para o diabetes, também é absurdo a falta de vitamina B2. A vitamina, a biotina. A biotina é uma vitamina que todo mundo conhece para o cabelo. A biotina é fundamental no metabolismo da glicose e resistência à insulina. Então, a biotina é boa para o emagrecimento. A biotina é boa para o diabetes. A riboflavina também é importantíssima no metabolismo da insulina. Mas a gente não vai usar uma só. A gente vai usar um conjunto, o conjunto todo, as oito vitaminas. Então, eu vou fazer um suplemento. Na farmácia tem o famoso complexo B. Geralmente, não tem biotina no complexo B. Eu faço uma dose manipulada, que é individualizada. Cada ser humano é único. Eu vou fazer uma crítica aqui. Eu sou um médico convencional, que tem uma cabeça aberta. Eu sou ainda da fase da medicina integral, que começou com um físico chamado Amit Gozuami. Então, eu gosto muito de atuar na parte emocional do meu paciente. Eu gosto muito de usar terapias. Aí a gente fala assim ó, terapia alternativa. Não, são alternativas que eu tenho para tratar o meu paciente. Então, por exemplo, eu posso dar um antibiótico natural chamado cranberry para infecção urinária que funciona. Isso não é uma medicina alternativa. Isso é uma alternativa que eu tenho de tratar. Então, no meu arsenal, na minha prática médica, eu utilizo várias alternativas. Então, falar medicina alternativa, qual veio primeiro? O que veio primeiro foi a medicina mais antiga. A medicina ayurveda, medicina chinesa. Então, assim, o que é medicina alternativa? Então, a medicina ocidental, medicina oriental, é tão bom a gente integrar. Então, assim, o que eu estou vendo na medicina integrativa é assim ó. Ah, você está com insônia, você vai tomar magnésio treonato 300mg para todo mundo, né? Poxa, não é. Isso não pode ser. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma velhinha. Acabei de atender a dona Maria aqui. 75 anos, 45 quilos. Não pode ser a mesma dose do João que eu atendi, que tem 100 quilos e 45 anos. Não pode ser. Eu preciso individualizar a dose. Então, por exemplo, o meu paciente diabético, eu carrego a mão na vitamina B1, eu aumento a dose de vitamina B2, eu aumento a dose de biotina. Realmente, se a pessoa tem insônia, eu aumento a dose da vitamina B6, que é a piridoxina. Se ela tem a homocisteína alta, eu vou aumentar a metilcobalamina, vou aumentar o metilfolato, que é a vitamina B9. Então, precisa ser individualizado, tá? Então, cada ser humano é único. E eu posso, inclusive, lançar a mão de vários testes para ver a dose ideal, né? Ver se a pessoa tem deficiência. A mensagem que eu quero passar para vocês é que é importante repor todas as vitaminas do complexo B. Eu não vou repor, por exemplo, só B6, B9 e B12. Respeito muito quem prescreve suas três. Eu já fiz isso no passado, não faço mais. Por quê? Porque a gente vai evoluindo. Como profissional, a gente vai evoluindo. Então, hoje eu faço diferente, mas não é porque lá no passado eu fazia errado. Então, o nosso cérebro esquerdo é tudo assim preto e branco, certo e errado. Não! A gente está sempre evoluindo. Então, hoje, com o nível de consciência que eu tenho, eu não passo mais vitaminas do complexo B isoladas. Eu passo todas em conjunto. E é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Muita criatividade, muita força, muita sabedoria para vocês. E até o próximo vídeo.